Opa galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitor e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rango Shark Evolution E oi gente, olha aí, o jogo atualizou e lançou um novo tubarão e ele está na promoção Então eu pensei assim, rapá, mas eu não vou perder essa promoção nem a pau, então nós vamos comprar esse bicho Olha só que cara bizarro, viu? Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal para você quiser ver mais vídeos como esse, Zivona 2 e tudo mais Então vamos comprar o Vista pela última vez séculos atrás Esta fera foi modificada por meios tecnológicos por uma antiga civilização muito perdida Contlempe os segredos de sua cabeça com o chifre e as habilidades letrais que tornam esse tubarão indestrutível Caramba, então nós vamos comprar 125 gemas Ele é nosso galera, ele é nosso Então simbora É, deixa eu ver aqui É, vamos equipá-lo Vamos equipá-lo o que eu já tenho Olha, o jogo atualizou aqui os pets também, olha que da hora Aqui, coloca os pets Lança mísseis Bigodinho Monóculo O vórtice Os propulsores E mais o que? Só, né? Só, então simbora Simbora jogar com esse tubarão que eu acho que ele é muito top Simbora então Olha, tem um poder ali E eu quero ver que poder é esse O que é isso? Eu aperto o tubo e ele dá uma cortada em tudo Olha lá Isso aqui é o que? Nossa Vocês viram o poderzão dele? Muito da hora Corta aqui, olha Caramba, é muito da hora Se vocês estiverem ouvindo barulho de fundo aí Ignorem, tá? Porque o povo aqui é assim mesmo Porque assim a gente vai apertar o tubo e ele não nada mais Ele só dá uma cortada com o nariz, olha Não me engano é isso que ele faz, olha Isso Ok Isso aí Isso, vai, vai, vai Aí Vamos ver num lugar que tem bastante coisa Vamos explodir aqui, olha Nossa Explodiu tudo Corta aqui E Corta aqui Eu pego as bombas Ativa aqui de novo, ó Pum E Quero pegar uma febre de ouro com ele Eu acho que eu não Peguei nenhuma vez ainda Olha só Caraca Caraca, gente Que da hora Ele é muito da hora Nossa, ele dá pra fazer um absurdo De pontuação Ela é 20 milhões com uma só febre de ouro Nossa senhora Ele é muito da hora A Ubisoft podia lançar um novo tubarão especial também, né Porque já faz bastante tempo que ela não lança nenhum tubarão especial É É Uai, é Aqui não quebra não Lâmina de chifre Caraca Aí Ok Ok, vem aqui, ó Ó E E Pum Beleza Seria bom a gente usar isso Aqui Aqui Vai 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 Aí Vai Aí Garoto Escolhe tudo Ali onde tem bastante tubarão Eu quero explodir ele Sai Aqui 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 Vai 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 Isso É assim que se faz Então galera Eu não sei se pra vocês O tubarão vai estar na promoção, tá Porque pra mim Aqui tá na promoção Mas pra vocês eu não sei se vai estar na promoção Porque eu vi um comentário de um inscrito no No vídeo anterior Falei E eu disse assim Eu vi Lançou Lançou a atualização de Angle Shark Aí eu vim direto aqui olhar E Cara Já de cara ele tá na promoção Vim gravar o vídeo na hora Vim gravar o vídeo na Aqui Isso Pode aqui de novo, ó Aí 53 milhões em 3 minutos só Aqui, ó Vai Vai Esplode Vou Explodiu Ok Isso Explode aqui, ó Aê Garoto Assim mesmo Assim mesmo Gente Mil desculpas Espeitado do fundo aí, tá Porque Aqui é muito difícil Mas vamos Continuar aqui, ó Aqui, ó Vai Explode Aqui, ó Beleza Pega o barco Ok, ó Explode aqui Vai, vai, vai Explode Explode Isso Boa Se a gente não conseguir Explodir o submarino A gente explode Com o Poder, né É óbvio Ok Explode aqui Ok Gente Se você estiver ouvindo Umas vozes aí, tá Porque Porque tem visita Aqui em casa, tá Então Ignorem as vozes, tá Então vamos Continuar Aqui no jogo Ok Vai Isso Assim que se faz Pode Aê É Assim que se faz Meu amigo Assim que se faz Já mata todo mundo Aqui embaixo, ó Nossa Mais uma febre de ouro Pode aqui, ó Aê Gente Eu não gosto De fazer vídeos Muito longos Então pega ele aqui, ó Beleza Pega aí Opa Nossa Queimou O negócio Serviram E o negócio Ficou queimado Então vamos Continuar aqui, ó Queima Explode Aê Isso aí, garoto Explode tudo Aê Beleza Aqui, ó Explode Explode Ó caramba Mas não pegou No festigema Mas A gente pega De qualquer jeito Se ele fugir A gente pega Porque aqui Ninguém foge Aqui Aqui é tudo nosso Aqui é tudo nosso Sobe aí Ok Ali Ali Ó Vamos 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 Gente Explode 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 Aí Ah Mas não Deu Para ele Explodir Lá em cima Droga Mas tá Bom Isso Só Aê Garoto Beleza Aqui Eu vou Explodir E Quero pegar Mais uma Febre de Ouro Para a gente Poder Sapecar Geral Aqui Ok Vamos Continuar Aqui Vai 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 Isso Isso Garoto Explode Tudo Aproveita E torra E torra E torra Todo mundo Também Ó Pode Aqui É É Assim Mesmo É Assim Que Eu Gosto Assim Mesmo Vamos Dar Mais Uma Limpada Para Lá Para A Gente Encerrar Ok Aqui Ó Aí Despedimos Beleza Deixa eu Baixar Um Pouco Volume Aqui Pronto Beleza E Vai Vai Aí Sobe Aí É Assim Que Se Faz Ó Ó Aí É É É É Aí É Isso Aí Que Eu Gosto Então Gente Eu Vou Encerrando O Vídeo De Hoje Por Aqui Espero Muito Que Vocês Tenham Gostado Cara Esse tubarão Muito Top Eu Esqueci Eu Esqueci Qual Que É O Nome Dele Mas Ele É Muito Top Então Vamos Sair Aqui Vamos Ver Quanto Que A Gente Conseguiu 31 mil Muito Bom É Luminite Esse É O Nome Dele 164 Milhões De Pontos É Muito Bom Então Gente Até O Próximo Vídeo Beijo No Coração De Todo Tchau Tchau